Um verdadeiro cavaleiro. Se você já ouviu essa expressão por aqui, saiba que ela fala de homens que cultiva princípios e valores. Assim como a expressão dêntrima vem sendo dividida e não por menos, já que na cultura popular existem homens que fortalecem mais ainda esse texto. James Bond, Gatsby, Don Draper, são todos os cavaleiros da ficção que inspiram muitos homens na vida real. E já na realidade, o atleta britânico Dave Beckham é um bom exemplo. Na moda, ele se destaca. Além de um comportamento frio, o estilo impecável caracteriza o homem que sabe que uma apresentação bem feita funciona como um gestalt capaz de elevar a sua percepção em seu boi. Peças feitas sob medidas, barras ajustadas, modelagens e tecidos nobres, vestir o tamanho correto, são detalhes que, pelo olhar deles, e sabemos que também dos outros, não passam despercebidos. Estão se limitando ao vestuário. Sempre respeitoso e nobre, o legítimo dêntrima sabe a hora de falar, mas também a hora de ouvir. Apreciam qualidade, mas além dela, boas companhias que cresçam junto com eles. É que o estilo vai além das roupas, como na verdade é uma ferramenta de autenticidade. Música 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 Música